Fala, bizonhos! Beleza? Seja bem-vindo à nossa lista VIP. E o seguinte, cara, ó, pra que você receba todas as dicas, materiais gratuitos aí, dicas da sua banca, é importante que você vá até o seu e-mail e confirme a sua inscrição na nossa lista VIP. Após você confirmar a sua inscrição na nossa lista VIP, você vai receber conteúdos aí que, tenho certeza, que vai te ajudar, que vai te levar aí para a tão sonhada aprovação, para a mudança de vida. Tamo juntos! Aqui é a monstra, tudo nosso e nada deles.